A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação nas estradas do país durante o feriado prolongado. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização das medidas de prevenção à doença, muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com mais carros nas rodovias, na comparação com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal destacou que houve redução no número de colisões e mortes. Foram registrados 1.038 acidentes, uma queda de 14% em relação ao ano passado. Desses, 260 foram graves. O número de pessoas que morreram também caiu, de 90 em 2020 para 86 mortes em 2021. A operação começou às 0h da sexta-feira, dia 8 do 10, e se encerrou às 23h59, dia 12 do 10. E comparando-se com 2020, também pegamos o mesmo período de sexta à terça-feira. Os policiais pararam mais de 190 mil veículos em pontos estratégicos nas estradas. Foram registradas mais de 5 mil ultrapassagens indevidas. Um dos focos da fiscalização também foi verificar se os motoristas estavam dirigindo depois de beber. E quase 12 mil testes de alcoolemia foram aplicados. A polícia também realizou a prisão de 635 pessoas. Além disso, apreendeu mais de 650 quilos de maconha e 770 quilos de cocaína. Os esforços de todos os policiais rodoviários federais no Brasil nos proporcionaram um ganho significativo e uma melhoria da segurança dos nossos cidadãos.